Era uma vez, em um magnífico e luxuoso reino de contos de fadas, onde deuses, demônios e humanos coexistiam. Havia uma linda e forte princesa de 18 anos chamada Daisha. Daisha possuía uma espada mágica que foi passada a ela por seu mentor, o deus Sol, que tinha o poder de expulsar as almas dos demônios de indivíduos possuídos. Além disso, ela também tinha um olho mágico desde o nascimento que poderia ser usado como a porta de entrada para prender os espíritos malignos, o que fazia com que todos a admirassem. Em particular, seu terceiro olho tinha o poder de ver a morte iminente de qualquer ser vivo que tocasse. Apesar de suas habilidades, Daisha foi absolutamente proibida de interferir no ciclo da vida e morte. Se ela desobedecesse, seria punida pelos deuses. Forte, ela tinha uma fraqueza que muitas vezes ficava cansada e não podia usar o terceiro olho quando exposta a luz forte, como o Sol. Na verdade, ela podia até ver uma alma sombria dentro dela às vezes, o que a deixava muito preocupada. Ela perguntou à mãe sobre isso, mas a rainha apenas ficou triste e evitou a pergunta. Daisha não queria tornar as coisas mais difíceis para a rainha, então guardou essas perguntas para si mesmo. Um dia, a magia do olho de Daisha foi completamente revertida. Em vez de poder usá-lo para controlar demônios, ele desencadeou muitos espíritos malignos. Daisha não entendeu o que estava acontecendo, então, depois que ela conseguiu lidar com os demônios com sua espada mágica... Ela correu para encontrar a rainha para falar sobre isso. Ao chegar, Daisha ficou horrorizada ao ver o Deus Sol zangado capturando a rainha. Com licença, Deus Sol, por que você tirou a alma da minha mãe? Isso porque ontem você violou a proibição quando usou seu terceiro olho para salvar sua mãe. Portanto, estou aqui para punir sua família. O Deus Sol contou que ontem, quando Daisha se despediu da rainha para visitar o Templo do Deus Sol uma vez por ano, como todos os anos, seu terceiro olho, de repente, se iluminou. Foi revelado a ela que a rainha faleceria hoje devido à velhice e fraqueza. No entanto, Daisha não queria perder seu único ente querido, então decidiu mudar o destino de sua mãe. Daisha rapidamente deu uma desculpa para ajudar sua mãe a visitar o Templo do Deus Sol hoje e então partiu em sua jornada. Depois de completar todas as tarefas do templo, ela voltou feliz para casa, mas de repente notou uma orbe escura vindo em sua direção. Ela rapidamente se esquivou e tentou pegar o culpado, mas ele escapou. No entanto, Daisha ainda estava feliz por ter protegido sua mãe da pessoa perversa hoje. No entanto, o Deus Sol testemunhou o ato ilícito de Daisha, então ele veio aqui pessoalmente para punir mãe e filho. Mas tudo isso é culpa minha, minha mãe é completamente inocente, portanto, por favor, perdoe minha mãe e me castigue da maneira que quiser. Como somos professor e aluno, pouparei a vida de sua mãe se você prometer nunca mais repetir esse erro e concordar em me dar a espada divina. Porque suas ações impulsivas e imaturas me decepcionaram e não posso perdoá-la facilmente. Portanto, quero dar a espada divina para alguém que seja mais responsável do que você no futuro. Para mim, a vida da minha mãe é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo, então eu darei a espada divina para você. No entanto, quando Daisha entregou a espada ao Deus Sol, ele de repente sorriu maliciosamente e balançou a espada em direção ao terceiro olho de Daisha. Daisha congelou e viu uma alma de três olhos como ela escapar de seu corpo e desmaiar. A alma voou em direção ao Deus Sol e foi capturada por ele com o seu terceiro olho na surpresa de Daisha. Então, ele quebrou sua espada e se transformou em um cruel rei demônio. Acontece que, anos atrás, o irmão mais novo do rei demônio amava tanto a rainha que concordou em não fazer nada de errado. Portanto, o rei demônio ficou muito zangado e queria destruir o casal, mas seu irmão mais novo tentou usar magia para selá-lo e morreu. Dezoito anos depois, o rei demônio finalmente teve poder suficiente para escapar do selo, mas quando foi se vingar da rainha, encontrou Daisha no templo. O rei demônio rapidamente reconheceu que o terceiro olho de Daisha era semelhante ao seu irmão mais novo. E, certamente, era filha daquele casal. Se aquela garota for filha híbrida da rainha e meu irmão mais novo, então aquele olho mágico representará a alma do demônio existente dentro de seu corpo. Então, se eu conseguir liberar o poder e a alma negra daquela garota, minha magia aumentará exponencialmente. No entanto, apesar de usar todos os métodos para obter o olho, o rei demônio ainda não conseguiu alcançar facilmente essa ambição. Ele precisava de algo que pudesse separar a alma negra de Daisha de seu corpo, e essa era a espada divina. O rei demônio teve que aplicar uma parte de sua magia negra no terceiro olho e ferir silenciosamente a rainha para forçar Daisha a entregar a espada. Assim que obteve o tesouro, o rei demônio finalmente ganhou o olho mágico. Acontece que porque eu tenho metade da minha alma como um demônio, é por isso que me sinto cansada e vejo a minha alma escura toda vez que entro em contato com a luz? Isso mesmo! Sua mãe provavelmente não queria que você sentisse vergonha de sua identidade e queria que você concentrasse em derrotar demônios. Deixarei que sua mãe e você testemunhem como o reino que você protegeu por tanto tempo será destruído sob minhas mãos. Ele então liberou muitos demônios do terceiro olho para destruir e dominar a terra. Embora Daisha estivesse muito chocada com sua identidade, ela olhou para sua mãe e para as pessoas sendo atacadas pelo rei demônio e seus demônios e sabia que tinha que lutar para protegê-los. No entanto, nesse momento, Daisha não tinha sua espada mágica ou seu terceiro olho, então o rei demônio foi capaz de derrotá-la facilmente. Não posso desistir assim, mas preciso de um novo plano para derrotá-lo. Ela olhou em volta e viu uma lâmpada de cristal balançando para frente e para trás. De repente, ela teve uma ideia. Rapidamente, ela pegou um pedaço quebrado de sua espada e jogou na direção da lâmpada. Embora o rei demônio tenha conseguido evitá-lo, Daisha foi capaz de roubar a orbe que mantinha a rainha cativa de sua mão. Mãe, acorde! Sou eu, Daisha! Daisha, parece que o rei demônio voltou e me atacou novamente. Eu sei de tudo! Agora precisamos encontrar uma maneira de derrotá-lo! Ela correu para uma sala trancada no final do corredor, mas o rei demônio a alcançou. Sua criança tola! Por que você se prenderia aqui de bom grado, tornando mais fácil para mim derrotá-la? E você é tão bom! Lute comigo! O rei demônio tentou lançar um feitiço em Daisha, mas não pôde deixar de notar sua expressão confiante. Ah! Parece que você quer destruir o portal atrás de você! Tem algo aí que me assusta? Não tente me enganar! De repente, a orbe contendo a alma da rainha voou da mão de Daisha e provocou o rei demônio. Mãe! Não! Não vou te poupar! Enfurecido, o rei demônio disparou um feitiço na orbe, mas Daisha rapidamente o protegeu com seu corpo. Daisha, deixe para lá! Não! Não vou! Mãe! Você sempre foi quem se preocupa e cuida de mim por tanto tempo, então não posso abandonar o dever de ser sua filha por esses assuntos. Além disso, é minha culpa mudar o destino de minha mãe sem permissão. Portanto, estou disposta a me sacrificar por minha mãe. O rei demônio ficou furioso e usou seu último feitiço para criar uma grande explosão para destruir a mãe e a filha. No entanto, a porta da sala foi fortemente impactada e desabou, revelando muitos tesouros brilhantes, iluminando em direção ao terceiro olho de Daisha, fazendo o rei demônio cair gradualmente devido ao medo da luz brilhante. Daisha rapidamente se levantou e usou o poder restante da espada para derrotar o rei demônio. Quando Daisha recuperou seu terceiro olho, ela correu rapidamente para a rainha para perguntar sobre a saúde de sua mãe. Daisha, estou muito cansada. Talvez eu não possa mais passar por esta porta da vida ou da morte. Portanto, minha filha, por favor, cuide-se bem depois. Não pode ser! Não posso deixar minha mãe me deixar! Por favor, seres celestiais, salvem a vida da minha mãe! Eu troco por qualquer preço! Assim que Daisha terminou de falar, o Deus Sol realmente apareceu na luz deslumbrante. Daisha, através da recente batalha, eu entendo sua piedade filial pela rainha, bem como o amor maternal de vocês duas que podem viver e morrer uma pela outra. Além disso, você contribuiu muito para esse reino no passado. Portanto, concordo em estender o tempo de vida da rainha com a condição de que Daisha, você deduz uma parte do seu próprio tempo de vida para substituí-la. Além disso, você deve se esforçar e continuar a jornada para matar demônios para proteger a todos. Concordo! Depois que o Deus Sol cumpriu a promessa, a rainha e Daisha finalmente puderam ficar juntas e viver felizes para sempre. Qua fairy tales!